Pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra online do FIENG competitiva. Meu nome é Cleiton, eu sou coordenador de relações com o mercado da FIENG. É uma área comercial da FIENG corporativa e o nosso papel é identificar as necessidades do cliente e olhar para dentro da casa onde a gente tem as soluções, através das diversas entidades que compõem o sistema FIENG, como SENAI, SESI, IEL e CIEM. O meu papel hoje aqui com vocês é ser o mediador da nossa palestra de hoje. E eu já quero agradecer antecipadamente aos palestrantes, ao Fernando, ao José Júnior e ao público em geral que está nos assistindo pela UFTV. E a gente tem hoje como tema da palestra Venda na Veia, como estruturar a inteligência de vendas da sua empresa. Lembrando que essa palestra faz parte do programa FIENG competitiva online. O FIENG competitiva é um programa do sistema FIENG que foi remodelado nesse período da Covid. E o objetivo é oferecer para as indústrias e sindicatos soluções virtuais, imediatas e subsidiadas. O programa tem, por trabalho, por foco, atuar em três grandes áreas principais. A área de mercado, de finanças e de gestão. Com certeza, os espectadores que estão nos assistindo, alguns devem já ter assistido outros temas discutidos aqui nas semanas anteriores. E vocês vão perceber que todos esses temas estão relacionados a esses três pilares. É importante destacar que ao final do programa a gente vai apresentar um pouco mais sobre o programa e como que o industriário, o empresário pode fazer a adesão para poder participar conosco. Eu aproveito para, nesse momento, convidar a todos para enviarem as perguntas pelo chat da WebTV ou pelo WhatsApp, no telefone 319-9862-4075. Lembrando que, ao final da nossa apresentação de hoje, os palestrantes vão responder as perguntas e aquelas que, porventura, não forem respondidas, elas, através da nossa equipe do FIEM Competitiva, será dado o retorno para vocês. Então, vocês estão vendo aí na tela agora, as perguntas, vocês podem encaminhar pelo chat do WebTV ou pelo nosso WhatsApp, 319-9862-4075. Para a gente poder fazer uma breve introdução ao tema, é importante destacar que o setor industrial é de extrema relevância e, de fato, essencial para o desenvolvimento de um território, de um município, de um estado e de um país. Entretanto, assim como outras empresas de outros setores, como comércio e serviços, o setor industrial também foi impactado nesse período de pandemia. Algumas atividades industriais, obviamente, foram mais impactadas, outras, menos. E existem ainda aquelas empresas que, mesmo nesse período de crise, estão crescendo. É importante saber que a pandemia tem um custo e terá um custo econômico elevado, não só para o país, mas também para todos os estados. Em Minas Gerais não é diferente disso. Segundo alguns estudos de especialistas da própria FIENG, a redução do PIB mineiro vai estar em torno de 7%, frente a uma média de 5,7% de nível nacional. Diante desse cenário, o tema voltado para estruturar a inteligência de vendas nas empresas, ele se faz importantíssimo, de extrema relevância. Principalmente porque estamos passando por um momento de expectativa de retorno das atividades econômicas, de forma mais efetiva, depois de um longo período de restrições que a gente tem sofrido. Rever os planos e as metas de vendas, analisar os processos de gestão, canais de vendas, é fundamental para se preparar e para que as empresas possam estar preparadas frente a esses novos desafios. A busca por clientes, a busca por manutenção de clientes, entender o novo comportamento do consumidor, é importantíssimo para que vocês, empresários e industriários, possam desenvolver as melhores estratégias de vendas. E hoje, obviamente, para nos ajudar a pensar sobre toda essa problemática, a gente está recebendo aqui dois participantes muito especiais. O Fernando Salles Silveira. O Fernando é administrador de empresas pela PUC Minas, com MBA em Finanças pelo IBMEC Minas. Ele atuou por mais de 30 anos em empresas como Banco do Brasil, Shell, Panasonic, Racimec Informática, Nutrir Produtos Alimentícios e Ser Inglesa. Ele é especialista em gestão dos canais de vendas e distribuição, inclusive no desenvolvimento de metodologias, que a gente vai ter o privilégio aqui de conhecer um pouquinho dessa ferramenta, inclusive. Há 10 anos, ele é consultor empresarial e já atendeu mais de 500 empresas nos segmentos de indústria, varejo e serviços. O José Júnior Lima, por sua vez, ele é advogado, graduado em administração, ciências contábeis, especializado em gestão de projetos pela FGV. Autor de diversos livros e e-books. Possui larga experiência como gerente e diretor. É ainda idealizador e CEO da Universidade do Gerente, onde ele dedica seu tempo e energia na formação contínua de gerentes na geração de valor em suas carreiras, vidas e nas empresas. Como escritor, já publicou três livros pela editora Aprenda Fácil, como gerente empreendedor, como não quebrar sua empresa e gestão de projetos. Os e-books, para quem tiver interesse, eles podem ser acessados através de um cadastro no site da Unigerente, gratuitamente. Além da sua vasta atuação em soluções ágeis de empreendedorismo, estoque e outras. Bom, pessoal, diante dessa breve apresentação e contextualização do cenário que nós temos passado, e de acordo com tudo que a gente apresentou aqui, dos nossos palestrantes, a vasta experiência profissional de cada um deles, eu convido os palestrantes, o Fernando, em especial, que nesse momento vai fazer a sua apresentação, para nos brindar com a tratativa desse assunto, que é de extrema relevância. E eu já passo a bola para você, Fernando, fazendo um questionamento. Por que trabalhar a inteligência de vendas é necessário para o desenvolvimento de um negócio, principalmente num período como esse que a gente tem vivido? Seja bem-vindo, Fernando. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Cleito. Obrigado, FIENG, aí, competitiva, pela oportunidade. E a sua pergunta, ela abre bem a nossa questão, assim como a apresentação que você fez aí também, com relação a esse período que nós estamos passando, e também ao pós-período. A inteligência de vendas, meus amigos, empresários, industriais, industriários, A inteligência de vendas tem um papel preponderante, principalmente para organizar e estruturar alguns indicadores de vendas que são necessários serem analisados com frequência, com assiduidade, para que, a partir dessa análise, você gere um conhecimento sobre o seu negócio, especificamente sobre vendas e mercado, e, a partir desse conhecimento, você possa conseguir melhores resultados, aferir melhores resultados. A inteligência também apoia, de uma forma, muito bem a equipe comercial, a equipe de vendas, nas tomadas de decisão. É através da inteligência de vendas que nós vamos implantar ações e projetos estruturais. Hoje, mais do que nunca, o uso da inteligência... Eu costumo dizer para os meus amigos empresários que é o seguinte, é como você passar um pouco de tempo amolando o machado, para que a gente possa cortar uma lenha de uma forma mais produtiva. E a inteligência de vendas, a contribuição maior dela é justamente essa. Ela faz com que vocês consigam enxergar melhor cliente, enxergar melhor mercado, enxergar melhor, inclusive, a concorrência, e, a partir daí, estruturar uma estratégia para que a gente possa aproveitar essas oportunidades e vencer esse cenário que vem aí. Falando um pouco de cenário, pessoal, o cenário do Brasil... O Brasil... Eu tenho 40 anos aí que eu estou no mercado e o Brasil é composto de ciclos. E nós estamos aí em mais um ciclo, como disse o Cleito, extremamente desafiador, um PIB negativo, mas a grande virtude do Brasil nossa, dos empresários e da população é a resiliência. Quanto mais volatilidade aparece, e é isso que está acontecendo, mais resiliência a gente adquire. E o momento de incerteza realmente passa por uma incerteza muito grande. Eu tenho acompanhado aí os meus clientes empresários. É quando a retomada acontece e eles estão tendo problema de suprimentos. Os fornecedores não estão conseguindo entregar no tempo que precisa, porque o varejo está se recuperando muito rápido e ele não tinha estoque. E com isso está gerando aí essa incerteza. Será que vai entregar? Será que não vai? E aí vem a flexibilidade como fator de sucesso aí do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de vendas. Complexidade nós sempre tivemos no Brasil. O Brasil sempre foi um país complexo. É um continente. Quem atua em vendas e atua no mercado interno de uma forma horizontal, ou seja, atendendo todas as regiões, passa por isso. É muito complexo. Cada região tem a sua particularidade. E quanto maior é a visão sistêmica do empresário, mais chance ele tem de sair dessa complexidade, dessa conectividade constante. Por que as coisas estão mais complexas? Porque hoje está tudo conectado, está todo mundo conectado. As respostas são muito rápidas. E, finalmente, a questão da ambiguidade. De repente, você tem várias formas de interpretar a mesma coisa. E aí entra o nosso amigo Guimarães Rosa. O que a gente precisa nessa vida é ter coragem, muita coragem, para enfrentar toda essa ambiguidade, todas essas mudanças, essa volatilidade que o mercado está. Essa questão da inteligência dentro do programa FIEM Competitivo Online, ela passa por uma situação muito interessante. Eu acho que é muito oportuno, eu acredito que é muito oportuno isso aí. Por que é muito oportuno? Porque nós vamos trabalhar a questão de, através do que está na cabeça das pessoas que fazem a venda acontecer, que está no sistema de gestão, no software de gestão das empresas, a gente possa melhorar os resultados das nossas empresas. Por que eu tenho que implantar a inteligência de vendas na minha empresa? Quem não implantou ainda? Ou quem implantou, é reestruturar, fazer uma revisita a essa inteligência e, a partir daí, melhorar a produtividade em vendas e atuar com essa questão de vendas na veia. Os cenários são totalmente novos e diferentes. É um novo ciclo que nós vamos experimentar nas relações com nossos clientes. A gente precisa integrar melhor as estratégias mercadológicas. Os processos de horizontalização de vendas têm que ser melhorados. E a gente vai falar um pouco sobre esses indicadores aí. Todos nós precisamos, enquanto empresários da cadeia produtiva, melhorar a nossa participação no mercado. Quando eu digo melhorar, é melhorar mesmo. Não é somente aumentar, não. É melhorar a participação. É vender melhor. Porque vender mais não é muito complexo, não. A grande complexidade, o grande desafio, a grande inteligência de vendas está justamente no vender melhor. É aumentar o nosso costume share nos clientes que nós já atuamos, ou seja, vender um pouco mais para os clientes atuais. E isso é possível quando nós estamos trabalhando na inteligência de vendas e os inúmeros indicadores que ela tem. Redução dos custos de servir. Isso é uma palavra-chave no momento. Vender está muito caro. Então, será muito importante, porque a gente melhora a nossa geração de caixa, melhore os nossos resultados, que a gente reduza os nossos custos de servir. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso durante aquelas pessoas, aqueles empresários que aderirem ao processo, aderirem à plataforma, vão ter oportunidade de ver como a gente consegue reduzir esse tão famoso custo de servir. E fatalmente aumentar a rentabilidade, que é uma coisa muito importante. E com isso, a gente conseguir melhorar e sobreviver com o nosso negócio, não só nessa época de pandemia, mas também no pós-pandemia. Porque, aliás, essa questão da pandemia, a gente não sabe até onde isso vai. E a gente vai trabalhar essa inteligência justamente para chegar nessa situação. A hora que nós utilizamos dos indicadores de inteligência que estão construídos, que nós vamos construir e fazer uma releitura dele, nós vamos conseguir, com isso, melhorar os resultados das empresas. Eu reputo que esse é o principal fundamento da inteligência de vendas e por que nós, empresários, temos que incrementar, temos que turbinar o nosso processo de inteligência de vendas. Como é que nós vamos trilhar esse caminho? Nós vamos trilhar esse caminho, participando dessa pílula, desse projeto que faz parte do FIEM competitivo. Nós, através da assessoria que vai ser dada, nós vamos, junto com vocês, trilhar dois importantes passos desse caminho. e, logo, depois da minha fala, depois da fala da Raquel que vem a seguir, o Zé Júnior vai nos mostrar como é que a gente trilha dentro da plataforma esse caminho. E aí, eu queria compartilhar com vocês algumas perguntas aqui para vocês irem pensando, porque, geralmente, o empresário, quando a gente está no processo desse sensibilização, a principal pergunta dele é o seguinte, por que eu vou participar disso? Por que eu vou aderir a esse projeto, a essa pílula, a essa assessoria ou a mais essa assessoria? Se você conhece, gerencia bem a frequência de vendas da sua empresa, a concentração de vendas, a positivação de vendas e a cobertura de mercado, e está tudo maravilhoso, talvez, realmente, não seja essa a solução para você no momento. Agora, se a qualquer uma dessas perguntas, tanto do ponto de vista de conhecer, quando do ponto de vista de gerenciar, você precisa fazer uma releitura desses indicadores, precisa turbinar esses indicadores, precisa fazer com que esses indicadores sejam uma constante na gestão de vendas da sua empresa, aí sim, eu convido vocês a participar desse projeto. E, para ilustrar esses indicadores, o que nós vamos ter dentro do projeto, dentro dessa nossa assessoria que vai ser dada? O primeiro indicador trabalhado vai ser frequência de vendas, e aí nós vamos trabalhar a frequência de vendas por cliente, nós vamos trabalhar a frequência de vendas por vendedores, nós vamos trabalhar a frequência de vendas por produto e, finalmente, a frequência de vendas por cidade. E é interessante dizer o seguinte, que frequência de vendas é essa por cliente, Fernando? A frequência de vendas nada mais é, nós estamos no mês de agosto, por exemplo, durante o mês, o ano de 2020, de janeiro a agosto, quantos meses nós conseguimos vender para aquele cliente que nós estamos analisando? Nós conseguimos vender durante todos os sete meses que já passaram e também no mês de agosto já foi efetuada a venda para aquele cliente ou para aquela carteira de clientes? Qual que é a frequência de compra ideal dos clientes da sua empresa? Será que tem que comprar todos os meses e dentro dos meses várias vezes no mês porque a frequência dele é muito grande, é muito rápida? Não, o meu produto é sazonal, então eu tenho uma certa sazonalidade nessa frequência, então é isso que vai ser analisado através da ferramenta que vai ser a disponibilidade. Qual que é a frequência de vendas dos seus vendedores? A sua equipe, seja ela direta ou indireta, está conseguindo ter uma frequência de vendas ideal, aquela frequência que vocês definem como ótima ou ideal? Produtos, né? Os meus produtos têm uma frequência de vendas em todos os clientes, uma frequência de vendas que eu determinei ou que eu coloquei como alvo, né? De ter essa frequência. E, finalmente, a questão da cobertura de mercado. Eu estou atuando em todas as cidades que eu tenho como alvo atuar, né? Eu faço uma cobertura bem feita nessas cidades, então, a partir dessa leitura da frequência, que é o primeiro indicador, né? A gente começa a ter uma visão desse indicador que vai nos levar a conhecer como está o comportamento de cliente, vendedor, produto e cidade. Além da frequência, nós vamos partir aí para o próximo indicador, que é a questão da concentração de vendas. E, quando eu falo da concentração de vendas, a gente vai navegar em todos os indicadores, em todos esses pontos aí. A concentração de vendas para o cliente, a minha venda está muito concentrada em poucos clientes. Quantos clientes representam 80% da minha venda? Então, se estiver muito concentrada, ações vão ter que ser estruturadas e aí, na nossa ferramenta, vai ser disponibilizado um plano de ação para que a gente possa atacar a concentração, se esse for um indicador que tem que ser atacado. Por vendedor, se eu tenho uma equipe grande e minha venda está concentrada em poucos vendedores, e aí eu falo tanto direto quanto indireto, quem trabalha com representação comercial, ou seja, todos os canais são contemplados aí. A questão de produtos, se eu tenho um portfólio muito extenso e a minha venda está concentrada em poucos produtos do portfólio, e também em cidades, se eu tenho uma concentração de vendas em poucas cidades ou em alguma cidade. Ou seja, é uma leitura de como está a sua situação atual e como a gente pode adotar estratégias ágeis para sair, para melhorar esses números que nós vamos encontrar nesses indicadores. O próximo indicador, muito importante também, é a positivação de vendas que nós vamos também trabalhar nesses ambientes aí ou nesses pilares aí de cliente, vendedor, produto e cidade. O que é a positivação? Eu tenho uma carteira de clientes hoje de 5 mil clientes. Eu consigo positivar por mês 4 mil clientes. fantástico, eu tenho uma positivação de 80%. Eu tenho uma carteira de 100 clientes. Eu consigo positivar 30 clientes. Opa, tem alguma coisa errada porque eu estou conseguindo positivar só 30% da minha carteira. Eu tenho na área de atuação de um vendedor meu 50 cidades para ele atender e ele só consegue positivar dessas 50 cidades 10 cidades, ou seja, uma positivação baixa. Enfim, são indicadores que se revisitados, se trabalhados, com certeza vão nos dar uma luz, uma visão sistêmica de como a gente pode aproveitar essas oportunidades que estarão aparecendo, ou que já estão aparecendo no mercado. A cobertura de mercado, que para mim isso é essencial, é muito importante, e eu coloquei essa ilustração justamente para falar de um assunto que é a cobertura radial de mercado, que para mim é a forma mais inteligente de se fazer inteligência de mercado, que é você sair fazendo a cobertura de forma radial, ou seja, da sua empresa e ir traçando até chegar no mundo. Eu vejo muita empresa querendo vender lá no Pará e ele não conseguiu ainda atingir nem o seu site marketing aqui. Eu não estou dizendo que vender no Pará é proibido, nada disso. Eu estou dizendo que existe uma situação de cobertura de mercado radial que ela faz parte da inteligência e ela tem que ser trabalhada. E essa cobertura de mercado, a gente vai avaliar as cidades, vai avaliar os vendedores, o número, eu falei há pouco, o número de cidades que um vendedor tem sobre a carteira dele e como é que ele está aproveitando isso. Eu vou ver nas cidades quantos clientes ou produtos eu estou conseguindo atender naquelas cidades, como é que está a penetração dos meus produtos naquelas cidades e com isso fazer uma leitura do que eu estou chamando de cobertura de mercado que é o quarto indicador e muito importante. Então, nós vamos trabalhar a questão da frequência, a questão da concentração de vendas, a questão da positivação e a questão da cobertura de mercado. É óbvio, gente, que todos esses detalhes eles são muito bem estruturados nas ferramentas que existem e também durante as assessorias que vocês passarão por elas durante o percurso aí na trilha. Outro indicador que a gente trabalha muito, principalmente nesse momento de pandemia, é a questão dos clientes inativos. A gente procura muito novos clientes, novos mercados e a gente tem clientes aí que por alguma razão não estão ativos. aliás, eu costumo dizer que não existe cliente inativo, existe vendedor inativo, porque o cliente, se ele não tiver impedido de comprar por alguma razão de crédito, algum bloqueio, ou tiver fechado, ele está lá. Então, a minha equipe, o meu batalhão de vendas, o meu batalhão de marketing, ele tem que ficar atento a esses clientes. E outra análise que a gente faz, além desses quatro indicadores, é da carteira de cliente inativo. Então, a gente tem uma ferramenta muito simples, porém muito efetiva de se achar, de se encontrar uma forma de recuperação desses clientes, ou seja, de atrair novamente esse cliente para o nosso negócio. Então, fecha aí com esse quinto indicador ou com essa quinta ação, né, o nosso processo de inteligência de vendas. Muito simples, porém muito efetivo e mais importante do que tudo. No momento desse que agilidade é tudo, com cinco indicadores, né, você consegue num espaço muito curto de tempo, né, fechar uma estratégia ou elaborar uma estratégia de atuação em função desses indicadores que são analisados e que são trabalhados. Né, como é que nós vamos implantar isso? Nós vamos implantar isso através da adesão e aí a Raquel vai nos falar com mais detalhe como é que será essa adesão e também através da participação durante aí que a gente estima com os 30 dias a gente consegue implantar toda essa análise da inteligência de vendas no que tange a esses cinco indicadores que eu falei aí. Quem já está implantado, como é que eu vou melhorar? Né, como é que eu faço para melhorar o que já está bom? É estudando, desculpa, é estudando e analisando a situação atual e adotando estratégias ágeis para melhorar a forma que eu estou atuando no mercado. Eu posso melhorar tanto a positivação da carteira de cliente, eu posso melhorar a positivação do meu portfólio de produto, eu posso melhorar a minha cobertura de cidades e eu posso melhorar a frequência de compras dos meus clientes, a frequência de vendas que os meus vendedores estão atuando, a frequência de vendas dos meus produtos do meu portfólio, então a forma de melhorar é justamente essa, quem já faz isso é traçar em conjunto com a nossa assessoria um plano de ação para melhorar o que já está fazendo de bom e com isso conseguir melhores resultados, melhor geração de caixa, melhor cobertura de mercado. Como é que nós vamos gerenciar isso? Nós vamos gerenciar isso através dessa plataforma que o Zé Júnior vai falar logo com vocês aí, depois da Raquel, e esse gerenciamento todo ele focado na melhoria daqueles cinco indicadores que eu falei com vocês e que a nossa assessoria durante o período que estiver com vocês vai orientá-los naquilo que a gente está enxergando de fora com uma visão mais sistêmica, como oportunidades que se nós gerenciarmos bem esses indicadores, esses cinco indicadores, nós conseguiremos melhorar os nossos resultados, a produtividade em vendas e atuar realmente com venda na veia. Então, de uma forma bem simples, de uma forma bem estruturada, simples, porém bem estruturada, essa é a minha mensagem para vocês, lembrando que eu estarei aí disponível para responder as perguntas que vierem via chat ou até mesmo responder depois por e-mail ou por algum outro canal de comunicação. lembrando vocês que os detalhes de todas essas indicadores, eles são muito bem estruturados nas ferramentas que a nossa plataforma proporciona para vocês. Ok? Muito obrigado pela audiência, né? E aí a Raquel vai nos brindar aí com a explicação sobre a FIEM competitiva. Eu vou sair, Raquel, eu vou parar de compartilhar porque aí você fica à vontade, ok? Muito obrigado pela audiência de vocês, tá? E estamos realmente à disposição aí para eventuais dúvidas. Obrigado. Fernando, nós é que agradecemos a sua explanação, acho que ela é muito oportunidade no início da abertura da palestra, frente aos novos desafios que nós temos passado nesse período. A gente vê uma mudança muito grande no cenário e é importante que o empresário industriário ele tem essa mudança de mindset e você disse muito bem, a gente revisitar os nossos processos de gerenciamento através das nossas estratégias de venda baseado nesses quatro pilares de indicadores como frequência, concentração, positivação e cobertura de mercado e se faz muito importante nesse momento até mesmo porque e aí a gente falando um pouquinho do cenário das indústrias a gente tem algumas estratégias que precisam ser revistas a gente sabe por exemplo que esse período ele acelerou a digitalização das indústrias a quarta revolução industrial tão falada já na Europa há muito tempo ela acabou chegando por força de um período de pandemia e muitas indústrias não estavam preparadas para isso e a gente começa a perceber principalmente no segmento de indústrias de produtos acabados e até mesmo de produtos intermediários que essas indústrias vão ter uma presença mais digital focada no consumidor final inclusive então é um momento de rever os planos baseado nos quatro pilares que você nos apresentou aqui de maneira bem sucinta mas muito elucidativa e é importante que o empresário esteja atento a isso eu quero agora convidar a Raquel para participar conosco aqui a Raquel Lopes ela é parte da equipe do programa FEM Competitiva e ela vai se juntar a nós para falar um pouquinho em cima do que foi discutido hoje Raquel como que o FEM Competitiva pode apoiar as empresas nessas questões que o Fernando trouxe para nós e que o Júnior ainda vai complementar adiante seja bem vinda Raquel obrigada obrigada Cleiton obrigada Fernando ótima apresentação muito clara bem eu faço parte conforme o Cleiton falou da equipe do FEM Competitiva o FEM Competitiva era um programa do sistema FEM que já rodava há uns dois anos com o objetivo de aumentar a produtividade e a competitividade das indústrias mineiras e diante da crise do Covid-19 ele foi reformulado e virou o FEM Competitiva online então um programa totalmente virtual diante da questão da restrição do isolamento mas que traz aí para as indústrias mineiras e para os sindicatos empresariais filiados a FEM soluções imediatas práticas e 100% virtuais a gente trabalha com três temas três grandes temas praticamente tudo que você pensar pode estar dentro desses três grandes temas que são finanças gestão e mercado e basicamente a gente trabalha com dois tipos de soluções que são as aulas virtuais coletivas dentro dos temas que eu comentei e as assessorias virtuais individuais as aulas coletivas a gente produz mais ou menos uma aula estamos chegando a produzir duas aulas por semana a empresa que fizer adesão ao programa pode participar de todas as aulas que ela quiser o programa vai até dezembro de 2020 e ela pode trazer aí cinco colaboradores por CNPJ participando dessas aulas assim que ele faz adesão ele já pode participar de todas as aulas essa aula dessa semana por exemplo estamos tendo duas aulas uma aula de gestão ambiental com foco no MTR o sistema de manifesto de transporte de resíduos e estamos tendo uma aula de novo comportamento do consumidor são aulas que estão acontecendo essa semana mas a gente tem aí um calendário longo de aulas até o final do ano também temos teremos aulas gravadas então é um misto de aulas ao vivo e aulas gravadas as aulas gravadas o empresário vai poder assistir a partir do momento que ele tiver disponibilidade e ao contrário das aulas a gente tem as assessorias individuais que é muito interessante porque a empresa vai poder ter ali o especialista só para ela resolvendo ali no encontro virtual aquele gargalo específico da empresa então a assessoria individual quando a empresa faz adesão ao programa ela tem 20 horas de assessorias individuais e hoje a gente está mais ou menos com 85 assessorias individuais na qual a empresa vai poder olhar o portfólio e definir ah eu quero assessoria virtual de mercado porque eu quero aprender a vender pelo e-commerce eu ainda não tenho e-commerce qual que é o primeiro passo que eu preciso fazer nessa jornada digital eu quero fazer assessoria de finanças para poder reestruturar meu caixa para poder ter uma decisão melhor numa tomada de empréstimo saber quanto de empréstimo qual empréstimo é o melhor de eu tomar então o programa é bem customizado e a partir do momento que a empresa fez adesão ela tem direito a essas duas soluções mostrando rapidamente o site o site do programa para quem tiver interesse em fazer adesão a gente tem um site que fica pode procurar dentro do site da FIENG o FIENG competitiva ou pode procurar via google aí já vai cair direto no site do programa FIENG competitiva é um site muito simples a gente vai projetar eles aí para vocês conferirem e ali no site vão estar todas as explicações o que o programa oferece conforme eu falei como é que são as aulas como é que são as assessorias e no final do site vai ter o link de adesão onde você vai fazer adesão da sua empresa por meio de um formulário muito simples você pode abrir aí o formulário e ele vai pedir aí alguns dados da sua empresa nome CNPJ telefone uma folha aí só de adesão fez adesão a equipe do programa já entra em contato com você porque você já está participando e já pode ter acesso a todas as soluções se você tiver interesse de conhecer o que tem de programação você pode clicar também no site em programação e aí tudo que eu comentei de assessoria e de aula vai estar aí essa programação é atualizada uma vez por semana porque a gente sempre está produzindo conteúdo e está trazendo então vocês podem ver aí que eu comentei assessorias na área de finanças e um ponto muito importante as assessorias elas são rápidas elas são curtas então elas são duas três quatro no máximo seis horas de forma que a empresa possa montar o portfólio do jeito que ela quer então ela pode escolher aí uma assessoria de mercado uma de finanças uma de gestão ou não se ela gostou muito de uma assessoria e ela quer as 20 horas daquela assessoria ela também pode escolher dessa forma a gente está trazendo conteúdos setoriais isso é uma novidade então antes a gente estava trabalhando com conteúdos que se aplicam a todos os setores e agora a gente está trazendo conteúdo segmentado então aí por exemplo construção civil quem quer entender do BIM quem quer entender de norma de desempenho conteúdos de móveis conteúdos de moda conteúdos de alimentos e bebidas então aí são 85 assessorias disponíveis atualmente e aí a gente tem também o calendário de aulas que eu comentei são as próximas aulas que estão previstas aí essas aulas conforme eu comentei algumas são ao vivo outras são gravadas a gente ainda está trazendo mais estão chegando aí um conteúdo de 30 novas aulas gravadas que daqui a pouco a gente vai colocar no calendário e aí esse formato vai até dezembro de 2020 como é o investimento para poder participar do FIEM competitiva então tudo isso você tem acesso participando do programa a empresa paga 600 reais e isso pode ser dividido até dezembro se a empresa for associada ao sindicato é 600 reais se ela não for associada a nenhum sindicato é 1.500 reais então é uma solução subsidiada a gente fez um comparativo com valores de mercado dessa mesma solução com esse leque de especialistas que a gente está trazendo e são especialistas todos com com experiência em atendimento empresarial como o Fernando como o Júnior essa solução no mercado ela não sairia por menos de 4.700 reais então eu registro aqui que é uma oportunidade única que a FIEM está trazendo das empresas treinarem capacitarem seus colaboradores resolverem gargalos imediatos pontuais através das assessorias e hoje eu fico muito feliz da gente lançar aqui a assessoria de inteligência de canais de venda falando aqui de tudo que a gente comentou o Fernando explicou muito bem falou citou a frase vender está muito caro a gente precisa reduzir custos entender a nossa empresa entender a saúde financeira da nossa empresa e aí quando a gente fez a parceria com a empresa Trilhas que é a empresa do Fernando e do Júnior a gente ficou muito feliz de trazer esse conteúdo que não era um conteúdo virtual assim como o FIEM competitiva o Fernando e o Júnior tinham uma consultoria longa estruturante e eles fizeram um trabalho fenomenal de transformar isso em virtude da crise do Covid numa solução virtual para atendimento às empresas e para auxiliar e para auxiliar as empresas a trabalhar nessa questão de inteligência de vendas então hoje a gente está lançando pelo FIEM competitiva quem quiser já é participante do programa pode ir lá no link de inscrições de assessoria e marcar lá eu quero assessoria de inteligência de canais de venda a novidade dessa assessoria é que ela é no site do Trilhas da empresa Trilhas então a empresa vai ter todo um tutorial para entendimento de como que ela vai fazer ela vai acessar o site ela vai ter lá acesso às mini aulas então todos todos os passos da assessoria que vai tratar de autodiagnóstico preenchimento das planilhas para poder trabalhar aqueles indicadores que o Fernando comentou vai estar tudo muito claro nas videoaulas que tem lá dentro e vai ter toda a monitoria a mentoria do Fernando e do Júnior durante esse processo até chegar no plano de ação da empresa que a empresa vai ter ali bem claramente qual é o plano de ação que ela precisa trabalhar a inteligência de vendas eu vou pedir o Júnior para poder falar um pouquinho mostrando o site para vocês já verem a carinha como que é a assessoria de inteligência de vendas a gente vai compartilhar aqui o site deles onde as empresas vão poder fazer a assessoria e o Júnior vai explicando né Olá Raquel bom dia bom dia Cleiton bom dia Fernando bom dia a todos os industriários que estão nos acompanhando que estão nos assistindo é uma honra é um prazer gigantesco estar aqui com vocês através do IEL através da FIENG que são instituições que eu admiro muito que a gente vê o trabalho a responsabilidade e o zelo que tem pelas indústrias aqui do Estado de Minas Gerais em especial pelo apoio que está dando nesse momento difícil que todos nós estamos passando e o foco aí na solução e na ajuda às indústrias vou retomar uma fala do Cleiton quando ele fala que esta crise nos levou já tinha uma tendência à digitalização da indústria e aí a crise potencializa ou dá mais velocidade a essa digitalização não poderia ser diferente também na consultoria então assim como a Raquel falou tanto o IEL como nós aqui na trilhas desenvolvemos toda essa metodologia ou passamos toda essa metodologia adaptamos toda essa metodologia para que ela possa ser realizada também de forma digital no online mas que também a gente consiga acolher as pessoas e que a gente consiga atender as pessoas com um certo calor humano apesar da distância é por isso que assim que é realizada a matrícula nós mesmos ou eu ou o Fernando ou alguém da nossa equipe liga faz um contato com a empresa para ter esse primeiro esse primeiro acolhimento e mostrar e disponibilizar toda a ferramenta bem na tela o que nós estamos vendo o que está sendo compartilhado é a primeira visão quando se acessa a ferramenta e ali tem uma barra de progresso onde tem ali uma está descrito como zero porque foi um cadastro novo que nós fizemos e isso onde está passando o mouse e por ali você pode acompanhar quem está matriculado ou a indústria que está participando ela pode acompanhar o desenvolvimento dela na assessoria ou seja o quanto da assessoria ela já fez o quanto ainda falta então ela tem uma barra ali de percentual assim como o Fernando disse toda a metodologia e toda a plataforma e todo o suporte da plataforma está preparado para que em 30 dias nós tenhamos aí já os primeiros frutos que a empresa já que a indústria já possa colher os primeiros resultados obviamente que isso depende muito aí do quanto a empresa está comprometida do quanto a empresa está participando e está respondendo aí as demandas da própria consultoria e as demandas da própria estrutura vou pedir que desça um pouco mais ali tem o vídeo do Tadeu o Tadeu é o gerente do IEL né e ele dá ali as boas-vindas de forma muito calorosa sobre a importância do programa e boas-vindas às empresas que já estão aí matriculadas na parte interna logo abaixo a gente tem uma linha do tempo que é um infográfico né que explica ou detalha um pouco mais todas as as etapas da assessoria né por tudo que você e a sua empresa vão passar no decorrer aí desses 30 dias a primeiro início ali é a a matrícula né é a efetivação da matrícula logo após a matrícula o participante já tem acesso a toda a ferramenta ele já vai estar acessando essa parte que nós estamos acessando aqui justamente essa demonstração que nós estamos fazendo e aí também ele já terá acesso ao autodiagnóstico o autodiagnóstico é um formulário que leva aí cerca de 15 a 20 minutos para ser respondido pela indústria é e com base nessa informação a gente passa para o passo seguinte que é onde eu, o Fernando e a nossa equipe aqui do Trilhas vai analisar o diagnóstico preenchido o autodiagnóstico preenchido e vamos produzir um relatório com base nesse autodiagnóstico logo depois a gente realiza uma reunião online né assim como a Raquel disse essas assessorias esses momentos onde estaremos aqui nossos especialistas e em si você a sua indústria e aí o que é muito comum nesse momento é que participem até mais de uma pessoa né pela indústria às vezes ali o empresário alguém da área financeira em especial um gerente ou um supervisor comercial até porque é uma grande oportunidade de transferência de conhecimento da consultoria para a empresa e também para aprimorar o entendimento que se tem do momento que a empresa está passando então nessa reunião a gente valida este autodiagnóstico e dali também já sai alguns direcionamentos de ações que já inicia então o preenchimento do plano de ação que é em si as diretrizes ou as ações que a empresa vai implementar para obter os resultados depois disso a empresa tem acesso na plataforma a vários vídeos então tem todo um material muito interativo que vai estar à disposição da empresa durante todo o tempo que ela estiver participando tanto através de apostilas planilhas de Excel e também vídeos aonde o empresário sua equipe vão estar entendendo ou aperfeiçoando o seu conhecimento sobre toda a metodologia sobre todos os conceitos que são utilizados no decorrer aqui da inteligência de vendas ou da inteligência comercial aí temos entramos na etapa das curvas ABC que é a análise tanto das curvas ABC quanto os inativos os clientes inativos assim como o cliente assim como o Fernando já explicou o porquê fazer aqui dentro da plataforma além dos vídeos você vai ter acesso ao como e aqui a gente divide de duas formas uma possibilidade é conseguir gerar todos os relatórios através do próprio software de gestão que a empresa tenha e outro é através das planilhas de Excel que estarão à disposição então ou seja qualquer empresa de qualquer porte de qualquer segmento industrial consegue passar pela trilha a diferença será o caminho interno a trilha interna que ela vai tomar ou seja ela pode ter tanto o preenchimento a elaboração dessas informações com toda a assessoria com todo o suporte aqui da nossa equipe ou ela vai conseguir gerar isso de dentro já do software mas é muito fácil e a gente vai estar acompanhando aí nós temos de fato a finalização da elaboração do plano de ação que é também uma planilha disponibilizada para nós por nós aonde o empresário e toda a equipe vai poder gerenciar toda a autoimplantação a partir desse controle das ações e aí a gente tem uma reunião final aonde nós os especialistas nossas equipes vão estar atendendo a empresa e a equipe da empresa para validação desse plano de ação para que você tenha de fato ali algo que possa ser implementado que possa ser realizado na sua empresa qualquer dúvida o pessoal pode ir descrevendo o pessoal do IEL vai repassar aqui para a gente e eu peço agora que seja acessado ali no menu tem todo o menu lateral a parte de ferramentas todas as ferramentas utilizadas em qualquer parte dos módulos está ali à disposição tanto o manual do empresário que é um material mais denso para quem gosta de ler e é um material que a gente já indica logo no início que todos esses arquivos sejam baixados para o computador até porque o nosso grande objetivo é que mesmo após a assessoria a empresa continue tendo todo esse conhecimento à sua disposição então está ali todo o material o manual do empresário os slides o Excel das curvas ABC eu peço que clique ali no Excel esse Excel ele é extremamente importante que baixe ele no computador eu não vou entrar detalhadamente nele agora até em função do nosso tempo mas os vídeos e tanto o nosso suporte também explica auxilia para que o empresário consiga atingir todos os resultados que são propostos depois disso a gente tem o primeiro passo e o segundo passo eu peço que clique agora ali no primeiro passo que é onde você vai ter acesso a vídeo aula ou vídeo explicativo que vai demonstrar ali e vai te dar o acesso também ao autodiagnóstico então é uma plataforma muito de fácil entendimento muito intuitiva e voltada feita desenvolvida realmente para dar suporte à empresa no dia a dia da implementação e para que possa então alcançar o resultado tudo isso com total confidenciabilidade dos dados então todas as informações específicas que são trocadas entre nós e a empresa entre nós especialistas aqui da trilha e a empresa são protegidas e são trabalhadas de forma individualizada então realmente só nós aqui da trilha temos acesso aos dados e você empresário que está compartilhando conosco então essa confidenciabilidade dos dados ela é muito bem trabalhada através da plataforma até para que a gente possa e gere segurança para todas as partes envolvidas bem era essa a explicação geral da ferramenta continua aqui a disposição Raquel e Clayton caso tenha mais alguma dúvida caso queiram repassar mais alguma informação eu estou aqui à disposição de todos e todas Obrigada Júnior muito claro a gente ficou muito feliz de ter conseguido fazer essa parceria e trazer essa solução e aí foi só uma pequena degustação para mostrar como é que é a plataforma conforme eu falei ela está bem fácil de entender e assim que as empresas tiverem interesse se inscreverem para fazer assessoria já vai ter todo o apoio toda a mentoria do Júnior e do Fernando para fazer essa trilha de inteligência de vendas da empresa eu vou passar de novo aqui para o Clayton chegaram algumas dúvidas Júnior e Fernando que o Clayton vai chegar umas dúvidas no chat ele também pode ter algumas dúvidas e alguns comentários vou passar para ele então Obrigada Júnior parabéns também fiquei muito feliz com a apresentação acho que tem tudo a ver com essa agilidade que a reformulação do FEM competitivo se propõe é uma ferramenta de fácil utilização como você mesmo disse a navegação que você fez aí e o legal que o empresário industriário ele pode acompanhar a evolução do trabalho que vai sendo feito ao longo do tempo já estão chegando aqui algumas perguntas e eu vou repassar ela não está endereçada a nenhum em específico mas aos dois de forma geral e aí eu vou pedir que vocês façam as considerações em cima dos questionamentos a primeira pergunta que chega aqui é a seguinte como fazer essa inteligência de vendas para as vendas online dentro das empresas como trabalhar essa estruturação de inteligência de vendas focada em vendas online vou responder tá Jun obrigado pela pergunta e a nossa preocupação e isso está muito tácito nos clientes que nós atendemos é em preparar a empresa para o online o online é uma realidade indiscutível não tem como fugir disso mas a empresa tem que ir melhor preparada com esses dados com essa inteligência para o online e além do online que é uma situação digital que é uma coisa ágil veloz e tal o que nós estamos experimentando é que a partir da leitura ou da releitura desses indicadores os nossos clientes estão voltando a focar no Televendas olha que legal é a junção da tecnologia da alta tecnologia do digital com o Televendas que é uma coisa de passado bem antigo mesmo mas tudo isso está levando a que gente a partir da análise ou da releitura dessas informações de inteligência de vendas está se buscando aumentar e melhorar o relacionamento com o mercado seja ele com os clientes seja ele até analisando concorrente mas o processo tem que estar melhor organizado melhor estruturado para que se chegue para que se mostre a cara tanto no online quanto no Televendas ok? então é uma é especificamente isso é se organizar se estruturar para ser mais competitivo nessa no aproveitamento das oportunidades do digital e do online ok? legal Fernando tem uma outra pergunta aqui a gente já comentava logo no início sobre o papel da pequena empresa no ambiente de desenvolvimento de um território de um município de um estado e de um país e às vezes a gente acha que inteligência de vendas é só para média e grande empresa e a pergunta que chega aqui é nesse sentido para uma empresa pequena e ainda sem um software ou ferramentas de vendas como e por onde eu devo começar a gestão é justamente essa a grande virtude dessa plataforma e que a gente agradece muito a FIENG por ter nos conduzido nessa trilha é o pequeno ele é muito ágil né? porque ele tem uma estrutura né? que faz tudo né? o dono ele é o comprador ele é o vendedor e tal e a gente tem uma expertise muito grande em trabalhar também com o pequeno eu venho do grande mas me adaptei muito ao pequeno ao longo da minha carreira como consultor e o primeiro ponto é o seguinte nós vamos te ajudar te assessorá-lo tá certo? para que você consiga encontrar os dados é o primeiro momento né? encontrar as informações porque onde que estão essas informações? estão nas suas anotações estão nas eventuais planilhas de Excel que você já trabalha com ela né? e pode até estar lá no sistema e você nem sabe que está porque aquele módulo que está lá no sistema você não desenvolveu né? não chegou a hora ainda e agora é a hora de você sacar dessa inteligência que está tanto nas suas anotações nas suas planilhas Excel quanto no software mesmo que você não conheça e nós vamos disponibilizar para vocês as ferramentas né? que são muito bem estruturadas muito bem explicadas para que você importe esses dados de onde eles estiverem ok? não só julgar para você a planilha para você preencher ou para você estruturar mas também assessorá-lo no preenchimento desses dados desses indicadores e obviamente depois de preenchido e tudo assessorá-los na análise e na condução para uma gestão mais competitiva dos seus canais de vendas e distribuição existe um espaço muito grande para o pequeno nós estamos atuando atualmente num território muito grande número de empresas muito grande e 80% do público que nós estamos atendendo são pequenas empresas tá? então o pequeno é muito bem-vindo e tem solução para ele sim Fernando e Clayton vale observar também que nós temos tido boas experiências assim como Fernando disse com indústrias que estão na fase muito inicial de vida sabe indústrias que tem 6 meses 12 meses e que ainda não tem tão bem estruturada essa parte de gestão essa parte de software e desde então elas têm a facilidade de conseguir se planejar e crescer já dentro de um padrão de organização melhor então essas empresas a gente tem caso aqui de uma empresa de confecção muito inicial uma empresa muito pequena que atua muito em facção e que mesmo assim ela tem obtido um resultado muito grande com a plataforma legal eu aproveito aqui para ir para um outro extremo aqui a gente falou das pequenas mas a gente sabe o programa ele é aberto também para as médias e grandes indústrias e aí a pergunta é a seguinte essa entrega através da assessoria ela vai contemplar também implantação de CRM porque algumas empresas já tem um software já tem às vezes até um ambiente informatizado tecnológico mais favorável vocês vão entrar nisso também é a pergunta que chega aqui nesse momento essa trilha ou essa pílula que foi adquirida ela não contempla na veia o CRM mas contempla sim o BI na medida que quem já tiver o BI já trabalhar com o BI vai poder levar esses novos indicadores ou revitalizar esses indicadores e transferir para dentro do BI nós não vamos entrar no cerne de funil de vendas do CRM essa coisa toda porque é a parte preparatória da inteligência ok ok Fernando mais uma pergunta aqui e a gente comentou vocês comentaram aí durante a apresentação da palestra é relativo assim né o momento que estamos passando vivendo com quedas em vendas é a dificuldade de todo empresário pequeno do médio do grande a redução do poder de compra do consumidor o que eu devo fazer preciso focar mais na minha segmentação qual estratégia para conseguir ter ganhos financeiros através dessa implantação e estruturação da inteligência de vendas boa pergunta obrigado pela pergunta o grande objetivo é aumentar a geração de caixa das empresas né e você não tem um objetivo sem ações intermediárias e a inteligência é justamente uma ação intermediária a questão de mercado prioritário a questão da cobertura de mercado é muito importante né a questão de revisitar sua equipe de vendas e avaliar o desempenho atual dessa equipe do ponto de vista de frequência do ponto de vista de positivação da carteira de cliente do ponto de vista de cobertura do mercado que atende né avaliação que você vai fazer o seu portfólio de produto e é muito interessante essa questão do portfólio que as empresas a hora que passam por essa curva BC por essa análise elas chegam algumas conclusões interessantes que elas têm alguns produtos que estão sobrando e tem alguns produtos que estão faltando e é justamente o que não pode acontecer de jeito nenhum né não pode faltar produto e não pode sobrar produto então essa inteligência auxilia até na gestão do portfólio ou até não inclusive na gestão do portfólio e uma gestão de portfólio eficiente todos vocês industriais sabem que vai evitar entre outras coisas setup de marca porque se eu tenho um portfólio muito grande tem um produto que está lá na curva C e de repente chega um pedido dele eu não trabalho com estoque o que eu vou ter que fazer são duas situações ou eu paro a minha produção para atender ou eu corto o pedido ou seja todas as duas situações são muito ruins então veja bem é a partir da inteligência a partir da análise estruturada desses processos dessa inteligência que essa solução vai contribuir para melhorar a geração de caixa da sua empresa maravilha Fernando eu acho até que a pergunta que chegou aqui você já respondeu em partes e tem a ver também com o que foi falado lá no início da sua apresentação sobre o custo da venda hoje a venda hoje está cara vender está cara e a pergunta que chega é exatamente nesse sentido você pode dar alguns exemplos de redução de custos em vendas porque nós estamos falando de estratégia de inteligência de vendas e a gente sabe que a venda está mais cara através do programa a gente pode auxiliar o empresário a reduzir esses custos de venda acho até que alguma coisa você já falou aí para nós o Júnior dá licença aqui o Júnior é o seguinte gente nós temos na venda alguns custos que nós temos que primeiro enxergá-los ok eu vejo muita gente falar comigo assim ah mas meu frete é fobe então isso é custo sim porque alguém está pagando esse frete e o que que impacta no custo do frete impacta por exemplo distância né impacta cubagem e tem vários indicadores que impactam nesse frete né então como é que eu combato isso como é que eu minimizo isso né trabalhando um pouco mais de forma radial né se o frete for um custo a ser trabalhado custo de venda né o custo de aquisição famoso custo de aquisição de cliente ele tem que ser trabalhado pelas empresas porque de repente tem clientes que são tão caros para você adquirir que não vale a pena você adquirir eu vou aqui me reportar as situações exemplos atuais que a gente tem que são empresas que tem uma dependência muito grande de grandes contas ok de grandes clientes né e o custo de servir a esses clientes é muito grande e eu vou fazer um parênteses aqui em momento algum nós da assessoria combatemos vender para grandes empresas não é isso nós sim estamos dizendo que nós temos que aprender ou repreender vender para grandes contas fazendo o que conta da rentabilidade da operação né então diminui o custo de servir inclusive entendendo melhor um contrato de fornecimento que você assinou com a empresa porque muitas vezes você assina aquele contrato por uma questão de necessidade ou por uma questão de aumentar a marca de share ou da importância do cliente no seu portfólio na sua carteira e esse contrato tem algumas exigências que encarecem muita venda por exemplo multas contratuais porque entregou com atraso é uma forma que nós estamos encontrando né de minimizar o custo de venda o custo de servir das empresas então não existe uma receita de bolo específico existe sim análise do seu custo atual né que você vai muito bem saber porque o custo ele dói no bolso então todo mundo sabe né e como é que a gente faz para tentar reduzir isso aí seja repactuando contratos que é difícil não é fácil até por isso que nós estamos aqui né seja tratando de forma mais radial a sua distribuição para você evitar alguns custos de deslocamento de vendedor de deslocamento de representante aliás se você avaliar a cobertura de mercado da sua empresa você vai enxergar que a maioria dos mercados não estão cobertos porque é custoso vender para esse mercado né resumindo suponha que você tem uma rota de vendas né no Alto Paranaíba que é uma região rica uma região interessante o seu representante o seu vendedor sai para fazer essa região fatalmente ele passa batido né desculpa a expressão muito coloquial mas é justamente essa ele passa batido em cidades importantes porque ele quer chegar em Patos de Minas né aí de repente ele não entra no Carmo do Paranaíba que é uma cidade importante ele não entra no Rio Paranaíba ele não entra em São Gotardo e com isso o custo de atender Patos de Minas fica muito alto porque ele não diluiu o custo do atendimento né naquela cidade naquela coisa mas nós só vamos poder afirmar isso a partir da avaliação da curva BC de vendas por cidade que é a ferramenta que a gente analisa a cobertura de mercado ok ok Fernando e acho que ficou muito claro também quando você falou né daquele indicador da concentração né quer dizer a concentração ou num único cliente né ou numa única região quer dizer quando você começa a analisar todos esses indicadores internamente você faz um diagnóstico você vê a situação atual né você vê a situação né que o mercado tá se comportando agora em função de todo esse processo que a gente tem passado a gente começa né a gerar novas proposições de ações e posturas que o industriário precisa ter né no seu dia a dia e aí eu já aproveito né fazendo aqui um questionamento da minha parte não questionamento porque pra mim tá entendido mas até pra pra que né o industriário ele possa clarear um pouco né a o entendimento né do trabalho que será feito né dentro desse processo quais são as entregas que serão feitas né o José Júnior ele fez ali a apresentação da plataforma muito bem apresentado e ele fala ali né em algum momento dos planos de ação fala um pouquinho mais disso aí porque essas serão as entregas na verdade que é a orientação do que o empresário o industriário ele precisa fazer a partir de todo o trabalho de consultoria que vai ser desenvolvido com ele nesse período Oi Fernando posso sim bem as entregas né as primeiras entregas são ali os relatórios em si né a medida que a gente vai analisando os dados a gente vai gerando os relatórios e validando com o empresário então essa é uma entrega que ele tem a entrega final sem dúvida é o plano de ação aonde já vai estar muito bem delimitada a estratégia né de inteligência comercial que a gente desenvolveu com ele durante esse período todo da consultoria mas assim eu analiso como a maior entrega para a empresa é a transferência de conhecimento e know-how e inteligência de vendas específico no negócio do empresário então o que a gente tem que analisar muito bem em questões como em assessorias como essa é que é uma assessoria muito rápida são 30 dias mas terá uma uma passagem de conhecimento muito grande para a equipe da empresa para que a empresa esteja após esses 30 dias com todas as ferramentas em mãos e com tudo muito bem delimitado dentro do plano de ação para que ela possa executar de fato quer complementar Fernando o fato é esse mesmo você falou muito bem o nosso maior desafio viu Cleiton viu ouvintes aí industriário o nosso maior desafio é obter as informações bem porque a correção dos dados é muito importante são dados de confidencia são todos eles confidenciais entre a nossa assessoria e vocês né e análise desses dados né e para essas análises nós vamos ter nós vamos ligar para você marcar um horário e nós vamos fazer análise desses dados e mostrar para você olha os principais as principais dores no que canje a uma gestão da inteligência de venda são essas aqui quais que nós podemos tratar no curto prazo quais que não dependem de grandes investimentos para ser tratada quais que nós precisamos de tratar no médio prazo e quais que talvez tenha que deixar para 2021 alguma coisa desse tipo o fato é é uma mudança de modelo mental do que diz respeito a aproveitar a inteligência que vocês têm na cabeça no software ou nas planilhas tá certo é dedicar um pouco mais de hora para esse assunto vendas porque nós eu trabalhei na indústria muitos anos eu passei por vários ciclos nós temos que reaprender a vender respeitosamente eu digo que tem empresas que já passaram por essa fase mas olha eu ainda deparo aí no meio do caminho nas nossas minas gerais com muita empresa sólida consistente que tá tendo que reaprender a vender e o papel dessa pílula aí né eu tô chamando de pílula né é justamente esse é o primeiro passo pra gente despertar pro novo modelo de gestão de vendas na veia todo ele focado em informação que gera conhecimento e esse conhecimento busca resultado ok Obrigada 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 Júnior eu queria só esclarecer aqui Cleiton uma dúvida que pode gerar para as empresas que já participam já estão acostumadas até as novas também quando a gente fala a empresa faz adesão ao programa ela tem 20 horas de assessoria ela tem direito a 20 horas de assessoria individual essa assessoria específica ela é uma assessoria que pode ser que pode ser feita em 30 dias como o Júnior comentou porque é uma construção de uma inteligência que vai ser feita através dessas ferramentas no site da Trilhas porém a ficha técnica dela as empresas que já são participantes do programa e conhecem as fichas técnicas e sabem quanto é o saldo de cada assessoria essa assessoria pelo controle interno do programa ela é de 6 horas então dentro das 20 horas que você tem direito quando você entra no FIEM competitiva se você escolher essa de inteligência de canais de venda vai comer 6 horas das suas 20 horas então só para esclarecer porque a gente falou assim assessoria de 30 dias mas para efeito de controle e de horas ela é de 6 horas foi bem lembrado é importante a gente esclarecer quando o assunto é bom o tempo passa rápido e infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo eu queria agradecer imensamente aqui ao Fernando ao Júnior agradecer a toda a equipe do FIEM competitiva a Raquel toda a equipe aqui do background nosso sem eles a gente não estaria aqui realizando essa palestra online são novos tempos então é como o Fernando mesmo disse agora há pouco nós temos que nos reinventar as coisas mudaram e vender mudou também a forma como se faz e é importante acho que a assessoria nesse sentido vai trazer essa reflexão para o empresário para que ele possa trabalhar as vendas de acordo com o que está sendo demandado hoje pelo mercado para as perguntas que chegaram e que porventura a gente não teve aqui o tempo suficiente para responder eu quero deixar aqui informar vocês que serão respondidas e encaminhadas pela equipe da gerência da FIEM competitiva então mais uma vez Fernando Júnior muito obrigado se vocês quiserem fazer as considerações finais fique à vontade quem agradece somos nós né Júnior pela oportunidade eu disse lá no início da nossa conversa que a FIEM era um cliente que eu estava no meu radar há muito tempo e a gente nunca eu nunca tinha encontrado o caminho correto né e graças a Deus e graças a a situação de mercado aí a gente conseguiu fazer uma customização de uma ferramenta que eu trabalho com ela nós trabalhamos com ela há anos né nesse modelo digital nesse modelo online serão muito bem-vindos nós estamos aí com muita humildade para trilhar junto esses dois passos aí dessa dessa solução né e dizer para vocês o seguinte vocês podem ter certeza de uma coisa aquilo que a gente não conseguir resposta nós vamos atrás para buscar porque o nosso relacionamento com o mercado é muito grande né e isso nos faz aí compartilhar conhecimento de mão dupla ok e não tem limitação de empresas no que diz respeito ao porte né isso é muito importante 80% das empresas que nós estamos trabalhando essa solução virtual da trilha são empresas de pequeno e médio porte né tem grandes empresas tem empresas de faturamento aí de 8 9 10 milhões por mês tem certo mas elas não são a maioria e nós tivemos aí um aprendizado muito grande em trabalhar com pequena e média empresa serão todos muito bem-vindos agradeço a audiência de todos e mais uma vez ratifico aí para a Raquel e a equipe os nossos agradecimentos por essa oportunidade de estar participando desse projeto competitivo ok um forte abraço a todos muito bons negócios aproveita as oportunidades o varejo está bombando os pedidos estão chegando e precisa se organizar para que a gente possa aproveitar essas oportunidades um abraço fantástico Raquel Cleiton muito obrigado Alice Tadeu toda a equipe da FIENG toda a equipe do IEL é um prazer e como eu disse anteriormente uma honra trabalhar com vocês estamos à disposição para atender as empresas para atender as indústrias e para gerar resultados para todos muito obrigado continuo à disposição Maravilha obrigado e obrigado aos espectadores as empresas os industriários os gerentes os colaboradores todos que nos assistiram lembrando que a palestra fica salva no site então vocês podem compartilhar para outros empresários para amigos vamos difundir isso porque eu acho que a ferramenta é muito bacana e qualquer dúvida podem entrar em contato direto com a gerência da FIENG competitiva agora nós temos uma parceria muito afinada também com a área de mercado da FIENG então todos os nossos agentes por todo o estado de Minas Gerais também estão disponíveis para orientar vocês empresários que tem interesse em acessar essas consultorias do programa tá bom um forte abraço para todo mundo Raquel se quiser falar alguma coisa ainda não só agradecer Fernando Júnior obrigado a Clayton pela mediação muito boa como sempre a gente espera então as empresas que queiram fazer a assessoria serão todas muito bem-vindas as que quiserem fazer adesão e a palestra deve subir para o canal da FIENG do YouTube lá dentro tem uma playlist do FIENG competitiva geralmente está demorando uns dois dias para a gente colocar a palestra lá quem tiver dúvida é só entrar em contato com o FIENG competitiva obrigada ok Raquel só para eu receber aqui agora no WhatsApp uma chamada do Ricardo lá de Patos de Minas que é o vice-presidente da CEMIL e ele está perguntando justamente isso se vai estar disponível em algum lugar porque ao mesmo tempo ele teve uma outra reunião que ele teve que participar então se o Ricardo estiver nos ouvindo um forte abraço para ele e para a grande família CEMIL de Patos de Minas um abraço um abraço um abraço Obrigado.